Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que mais uma vez está falando sobre a barriga de Pantanal. Não, a gente simplesmente largou o Pantanal, né? Porque quando a gente tem um canal próprio, a gente pode se dar o luxo de fazer certas coisas como essa. A gente se largou o Pantanal. E é isso, é isso. Agora a gente veio aqui falar, né? Fazer um outro vídeo, porque pô, não dá pra fingir que a novela das nove não existe, né? Visto que cobrimos até, sei lá, império, né? A Larissa postou nas redes sociais dela uma provocação para os fãs de novela. Ela falou que a barriga de Pantanal tá pior do que a barriga de Um Lugar ao Sol. E foi uma grande comoção. Será que Um Lugar ao Sol foi uma novela injustiçada? Será que a barriga de Pantanal é realmente pior do que a barriga de Christian, Renato, inacreditável? Então, no vídeo de hoje, nós vamos fazer uma análise puramente técnica, com critérios técnicos, em que vamos avaliar qual é a pior barriga. Se é a de Um Lugar ao Sol ou a de Pantanal. Nós temos uma série de duelos aqui no canal em que a gente analisa as coisas de uma forma muito imparcial. A gente tem, recentemente, um duelo entre a maior vilã de Flávia Alessandra, que a gente fez entre a Sandra e a Cristina, né? Recentemente você foi, e aí você foi simpático, né? A gente esquece as sessões do canal. E aí a gente vai retomar essa sessão de duelo, em que a gente vai avaliar as coisas. E são vários quesitos, e cada quesito vale um ponto, uma pontuação. E aí no final, vamos ver, com essa soma das pontuações, qual novela acabou ficando, em primeiro lugar, com a pior barriga dessa vez. E o primeiro quesito, qual que é, Larissa? O primeiro é a trama principal que não anda. Que é basicamente o que a gente imagina de uma barriga, né? Barriga, pra quem não sabe, é quando o autor quer dar uma enrolada na história, quer alongar a trama, então meio que nada acontece. As pessoas vão lá vivendo suas vidinhas, seus pequenos momentos de slice of life na trama, e nada anda. Em O Lugar ao Sol, a gente teve uma boa parte da trama que a história não andou, né? O Christian tava sendo sempre chantageado por qualquer outro personagem que era mais inteligente do que ele, e nessa novela era muita gente. Inclusive a Joy morta, né? Vamos combinar que qualquer pessoa... O espírito da Joy era mais inteligente que o Christian. Exatamente. No meio disso tudo, a autora ficava requentando várias situações, como o vai e volta da relação do Christian e do Davi. Davi, não. Não era Davi. Ravi! Isso, nossa! Não, o Fábio tá ainda, ele tá sob os efeitos do mágico Davi de Além da Ilusão. O inconsciente dele botou Davi aí quando era Javi. A autora ficou explorando esse vai e volta da relação do Christian e do Javi, que eles ficavam toda vez se encontrando naquele bar, tomando uma cervejinha e falando, não quero mais ver a tua cara. Depois do capítulo seguinte voltava a se ver, dois capítulos depois voltavam no bar e brigavam de novo. Era um vai e volta ali. E também tinha um vai e volta da relação do Christian com a Lara. Que os dois são igualmente chatos, deviam ficar juntos. Não é, aí ela vai, fica com o sapateiro, casa com o sapateiro, né? Tá bem com o sapateiro e cria filha do sapateiro. Aí depois, ah, mas tá pensando no Christian, tá pensando no Christian e não sei o quê, e se ele estiver vivo, nananã, e ai, por onde ainda? Ai, conhece Renato, Renato vai lá e dá subsídios para suas marmitas. Toda essa história aí que você, que uma novela tem como artifício para fazer uma trama para o casal principal não ficar junto no segundo capítulo, né? E em Pantanal, o que que acontece para a história não andar? Primeiro vai e vem de Juma e Jove, né? Que durou aí algum, bastante tempo, porque era vira e mexe. A Juma vai casar com Jove, aí, ah, não sei o quê, mas eu quero morar na Tapera. Muitas questões aí de moradia, né? Antes mesmo do casamento, porque eles não conseguiram entender que quando você namora, o bom é justamente o fato de você não precisar morar junto com a pessoa, você pode ter a sua casa e ele a sua casa, e se vocês brigarem, vocês não precisam um ir para o quarto e o outro ficar na sala. É um conceito que não chegou ao Pantanal, talvez. Não chegou, não chegou. Se você falou, você está namorando, você tem que optar os mesmos espaços. Na verdade, no Pantanal, nem existe muito bem o conceito de não morar dentro da casa do Zé Leôncio, né? Porque é assim... Isso, por si só, já é uma contravenção. É complicado no Pantanal, porque no Pantanal existe apenas duas residências. A Fazenda do Tenório e a Fazenda do Zé Leôncio. Ambas viraram pensões, né? Então, é complicado, né? Não tem muito para você fugir. Se ela não morasse lá com o Zé Leôncio, ela ia morar na Fazenda do Tenório. Não tem hotel, né? Não tem, enfim, um condomínio de chácaras, alguma coisa do tipo assim. Então, você tem que fazer essas escolhas, escolhas muito pequenas e tal, e a Juma fica aí, dividida entre as duas escolhas possíveis, né? Que é, na verdade, a grande angústia do ser humano, né? Ficar ali entre duas escolhas. Bem, valendo dez pontos, então, qual é a pior história que não anda? Eu chutaria que é Pantanal, porque todo esse conflito que a gente botou, inclusive, estava na parte que a história andava. A Juma tinha vez que eu pensava, pô, meu, ela tá aí atrás desse cara que é um tonto, né? Tipo, você tem uma certa empatia. Você quer que ela vá embora? Não, teve ali no começo, quando todo mundo ainda tava, né, assistindo Pantanal, quando as pessoas se importavam muito, teve ali aquela parte que todo mundo ficava perguntando pra Juma se ela ia querer um bebezinho, quando que ia ter o bebezinho, não sei o quê. E aí eu falei, não, ela tá certa, ela tem que ir embora. Mas aí depois ela começou a só simplesmente ir embora por motivos triviais, né? Assim, quer dizer, que pra mim seriam motivos absolutamente perfeitos, porque eu também não consigo ficar num lugar que tem muita gente. Eu ia querer meu espaço, eu ia voltar pra minha tafera o tempo inteiro. Não acho tão trivial assim, porque faz parte do ser humano essa motivos querer fugir de um lugar que é desagradável. E não há lugar mais desagradável do que o lugar onde esteja jovem. Bem, então 10 pontos para Pantanal. Pantanal iniciando essa competição à frente de um lugar ao sol. Então temos que ir para o segundo quesito. O segundo quesito que é personagem secundário chato que ganha destaque. Porque é um clássico na barriga, em que você não pode avançar a história dos protagonistas, então você dá espaço para outras pessoas. E nem sempre essas pessoas são tão interessantes assim. O grande... O grande... Histórias secundárias, né? Ali do... De um lugar ao sol foi o casal sendo de um casamento, né? O casal Breno e Ilana. Teve uma hora que a Alicia Moussa falou, dane-se, eu não quero subir a história do Renato e do... Christian, Renato e Lária, porque... Se não, vou ter que fechar agora. Não existem mais personagens possíveis dentro desse... Dentro desse pequeno universo que criei, que possam chantagear ele. E aí a novela ficou presa, tipo, coisa de mais de uma semana, na terapia do casal Breno e Ilana. Primeiro eles vão fazer terapia de casal, que era muito chato, mas quando o Breno ia sozinho também era muito chato. E ficou se estendendo isso por capítulos, assim. Ele tentando conquistar a Cecília e tal, não sabendo se ia ficar com ela. Enquanto isso, voltando lá na única psicóloga do Rio de Janeiro, né? E teve uma época que virou, tipo, sessão de terapia. Porque aí outros personagens iam também, né? A sessão de terapia, a Bárbara foi, né? Eu acho impressionante, Renato. Porque é uma sessão de terapia em que os princípios básicos da psicologia não são respeitados. Porque ela conhecia todos os personagens e saía atendendo todo mundo. Você não pode atender uma pessoa e outra pessoa próxima dela, que você sabe algumas histórias. Você não é um narrador onisciente, você é um terapeuta. Teve uma hora, inclusive, que o universo Lícia Manzo era tão pequeno, era tão o antítese do universo do Laura Pérez, que a filha da única terapeuta do Rio de Janeiro se envolveu com um paciente, que foi o Breno, que ela encontrou num bar, né? E além disso, a gente teve um desserviço aí do caso Stephanie, né? Stephanie que era uma pessoa oprimida e violentada pelo marido, né? Sofria agressões físicas. E aí, do nada, se torna uma grande chantagista, né? Uma mulher... Porque, como você falou, faltavam personagens que passassem a perna no Christian. Quando acabaram todos os outros, ela teve que pegar qualquer um que tava lá. Ah, essa personagem do merchan social de agressão mulher está livre? Ah, vou botar ela como chantagista agora. E aí, do nada, ela mudou de personalidade, porque ela não parecia ser uma mulher chantagista. E, além de tudo, criou um grande desserviço, porque as pessoas... Porque cria aquela coisa, se ela estava apanhando, é porque ela mereceu, né? Foi uma coisa meio nesse nível, assim, né? Tipo, obviamente a novela não chegou a falar isso, mas, assim, se você coloca uma... Justo a personagem que sofre agressões, você coloca ela como uma grande filha de uma puta, você cria todo um universo terrível, né? Ali em cima dela. A gente já falou disso, mas é uma coisa que me irrita sempre. Enquanto isso, lá pelas rios que trançam o coração do Brasil, temos também histórias secundárias não tão interessantes assim. Uma das principais é a família do Tenório. Eles estão naquela casa. Há um spin-off, basicamente, família de Tenório, agora no Pantanal. A grande família do Tenório, né? E eles seguem, essa história segue. E é um núcleo que nos atenta em todas as formas possíveis. E há também o caso mais incômodo, que é o fato do Marcelo, o filho mais velho, se relacionar com a Guta Regatinha. E aí, assim, quando a gente criticava essa aproximação dos personagens, muita gente ia falar, Ai, mas eles não são irmãos. Na versão anterior do Pantanal, o autor fez com que ele fosse filho de... Beleza. Os personagens não sabiam disso. Ou seja, estamos ali com duas pessoas que acreditavam ter o mesmo sangue, o mesmo pai, e estavam lá se relacionando, se esfregando. E também, outra personagem que ganhou uma projeção nessa barriga de Pantanal foi a Irma, a nossa querida talarica de Pantanal, né? Que a gente torceu muito na primeira fase, torceu muito no começo da segunda fase. Só que, assim, pelo menos pra mim, ela perdeu muitos pontos depois que ela parou de talaricar pessoas. Porque o grande destaque dela era o completo despudor ao abordar pessoas comprometidas. Aí, de repente, ela começou a se apaixonar, ter o seu triângulo amoroso com Zé Lucas e com Trindade, aí ter dúvidas a respeito de Ah, estou grávida do anticristo, essas coisas. Mas perdeu aquela inocência daquela Irma moleque, aquela Irma de Varze que a gente tinha, sabe? A Irma que chega, oi casado, tipo, oi. O Zé, né? Nossa, você terminou com a sua namorada? Que pena! É muito triste quando um talarico de novela abandona a talaricagem. Porque quando a pessoa se apaixona, o legal é a conquista, né? No momento em que você tem a figura de seu amor, as coisas se amornam, né? Sim, as pessoas buscam muito o objetivo, mas se esquecem que o verdadeiro One Piece são os amigos que fizemos pelo caminho. Exato, é a jornada, né? O que tinha interessante ali, o flerte, é o será que vou conseguir? Será que, ali no caso da Irma, será que eu vou conseguir talaricar, né? É um grande ensinamento, na verdade. Porque, às vezes, o querer algo é muito mais forte do que quando você tem. Pois é, fica aí, ó. Essa grande filosofia do nosso colega de YouTube, sabe? Bem, valendo mais 10 pontos. Eu acho que, pelo que a gente falou, o Lugarão Só foi muito complicado, né? Aí não tem como. Aí, olha, o casal cena de um casamento, todo dia eu tava xingando eles no Twitter, assim. Tipo, eu não acredito, eu não aguento mais. Você ligava a novela e, de repente, era ele. Tipo, não, eu acho que aí é imbatível. Porque a Irma, eu acho que ainda tem... E foi quase uma campanha social contra a terapia, né? Foi, claramente. E como que as pessoas vão procurar uma terapia, vão tratar de suas cabeças, se a personagem que representa esse tipo de tratamento é a única psicóloga do Rio de Janeiro de Um Lugar ao Sol? E alguém melhorou com essa terapia? Tipo, o Breno continuou... O Breno foi lá, enquanto fazia terapia de casal, foi lá e catou a novinha. A Bárbara trancou a criança dentro do carro depois de começar a terapia, né? Quais são os benefícios? Os reais benefícios da terapia? Não existem. São píferos. São... Não, você fica lá uma chatice danada ali, ela te perguntando coisas, pra depois as pessoas virarem, né? Pessoas terríveis. Então, assim... Sorte que a novela foi muito mal assistida, teve audiência baixíssima, porque senão o Conselho Federal de Psicologia ia mandar uma nota, alguma coisa, um pedido pra Globo se retratar. Você fala, não, eu não vou fazer terapia pra ficar chato desse jeito? De jeito nenhum. Então, Um Lugar ao Sol está com 10 pontos, e Pantanal está com 10 pontos. Estamos tendo um empate. Precisamos de mais categorias pra alavancar essa disputa. E a próxima categoria é Você pode ficar uma semana sem ver essa novela? que é um conceito impressionante, que é conceito interessante. Porque assim, Já pegou a Bárbara aí, um conceito impressionante, Renato. Baixou a Bárbara em mim, um conceito inacreditado. Você pode desligar a televisão e não assistir a novela? Você vai perder alguma coisa? Em Um Lugar ao Sol? Não era tão fácil, porque a autora escondia coisas importantes pra trama, igual mãe escondendo pimentão no meio da comida. Você era meio que obrigado a ver a novela, porque entre uma cena de terapia e outra, ela botava uma informação importante da história. Tinha um Túlio, né? Do nada, tinha um Túlio que aparecia. Do nada, você tava vendo Puta que pariu de novo o casal sendo de um casamento. Aí, sorrateiramente, você ouvia Sigo sem saber, até quando ainda estou vivo? Sem saber. Aí era o Renato, né? O Renato Christian em seu carro, tomando uma long neck, dirigindo, né? Cometendo contravenções. Aí você pensa, o que esse homem vai fazer agora? Aí você tinha que ficar ligado. Era três minutos, às vezes, no capítulo. Mas tinha, tinha esse fanservice. E uma das melhores cenas de Um Lugar ao Sol foi no meio de uma barriga, né? Lembra quando a Mariudinha chegou no Túlio e falou PIRANHA! Então... Quem não tava vendo a barriga, perdeu. O Pantanal... O Pantanal eu vou falar aqui de experiência própria. Teve uma época ali que, ó, perdi, parei, esqueci que a novela existia e, tipo, não... Mas, na real, eu continuei assistindo. E chegou uma hora que não acontecia absolutamente nada. E aí eu falei, não, eu vou começar a assistir outra coisa. Eu comecei a assistir Masterchef no horário. É, o Masterchef do YouTube, né? Que eu assisto... Eu demoro coisa de três meses pra assistir uma temporada de Masterchef. Tamanho... O tamanho dos episódios, a paciência que eu tenho pra continuar assistindo, enfim. Mas, é isso. Por favor, não mandem spoilers. Eu ainda não sei quem venceu. Nossa, eu também comecei a acompanhar outras coisas no horário de Pantanal. Eu fui assistir série, que é um negócio que eu nem costumo assistir direito. Assisti aquela Uncouple da Netflix. Que eu sempre vejo no meu ritmo. Ou seja, eu vou oito meses pra ver uma série de oito episódios. De repente eu vi tudo. Eu tô assistindo mais coisa. Obrigado, Pantanal. Chega uma hora que você perdeu, né? Esse bonde você deixou passar. Esse trem foi. E aí um dia você volta e fala, nossa... E aí foi o que aconteceu comigo. Aí você fala, nossa... A Juma ainda quer ir embora. Porque mesmo eles acrescentam novos personagens, como, por exemplo, acrescentou a jornalista, acrescentou o pai da jornalista que queria transformar o Zé Lucas em político. Aí parece que a história tá andando. Mas de repente, depois de mais duas semanas, eles desaparecem. e é como se eles não tivessem assistido. Exato. Eles foram embora e foi um rio que passou na sua vida apenas, assim. Uma chalaninha que foi e agora passou. Porque é isso. Eu não acompanhei a parte da jornalista Erika. E quando eu voltei, tava tudo no mesmo lugar. Mudaram as estações e nada mudou, como diria a Cassiela. eu daria aqui pra Pantanal. Porque um lugar é o sol, eu cheguei a dar uma parada ali. Ah, sim. Você parava. Você assistia, sabe, umas três vezes por semana, quatro vezes por segundo. Já uma diminuída. Mas você acompanhava ainda. Mas se eu perdi... Aí, ó, aí vem. Quando eu perdi, às vezes eu percebia que eu tinha perdido uma cena importante. Porque tinham comentado ali. Aí eu assistia no Globoplay. Agora me pergunta a última vez que eu dei play no Pantanal na Globoplay. Acrescentaram personagens de uma história nova e de repente a história deu uma guinada de 360 graus e voltou pro mesmo ponto. Sim, porque é essa a questão. Obviamente que a novela é feita pra isso, né? Pra você perder um mês, ligar lá e continuar entendendo. Mas a questão é que não é só que eu continuei entendendo. É que a história tinha andado muitíssimo pouco. Na verdade, eu acho que novela é aquele negócio que você pode perder e você assiste. Mas ainda é você assistir com aquela pessoa do lado e você fala quem que é essa pessoa? Por que ela tá brigando? Você ainda pergunta. Em Pantanal você assiste e você não tem vontade de fazer pergunta porque tá igual. é inevitável. Esses 10 pontos vão para Pantanal. Então estamos com 10 pontos pra um lugar ao sol e 20 pontos para Pantanal. Estamos chegando aqui no nosso último quesito. O que vai indicar quem vai vencer essa disputa. porque valendo 80 pontos é engraçado, né? Porque o que faz com que toda disputa tenha sido inútil porque a última categoria vale muito mais pontos. Mas não importa quem venceu. O que importa é a jornada. Justamente aqui essa discussão gostosa que a gente tá tendo. É relembrar momentos da nossa vida, da novela. Trazer pra você informações. É isso. Então assim, quem venceu vencer é um conceito muito... Não dá pra saber. O último quesito é duração da barriga. E aqui temos só números, né? Porque um lugar ao sol foi uns dois meses de barriga. Aqui é muito considerando que a novela, sei lá, durou quatro meses. Cinco, né? Cinco meses, né? E Pantanal, mais de metade da novela é barriga. Então, numericamente, não temos como contrariar esses dados estatísticos que estão aqui aparecendo no nosso roteiro. Sim, contra fatos não há argumentos, né? Ou seja, os 80 pontos vão para Pantanal, que termina a disputa com 100 pontos, fazendo com que seja a pior barriga de novela desse nosso duelo. Mas aí vamos para os agravantes, né? O agravante de Pantanal, o agravante de Bruno Lupere, que ele já sabia que tinha um momento que essa novela ficava andando em círculo. E aí, ele tinha o roteiro, ele tem lá as páginas das filografadas de Benedito Cui Barbosa. E ainda assim, ele optou. Isso foi uma escolha consciente de continuar com essa barriga para a gente. Aí teve gente que falou não é barriga, é o ritmo mais lento da novela. É barriga. Eles esticaram na manchete. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles sabiam onde estavam se metendo e ainda assim, apertou lá. Estou ciente, quero continuar. Ele trouxe isso para a gente. Então, esse é o agravante. Lícia Manzo, talvez o agravante seja uma novela de cinco meses e ainda conseguir ter barriga, que é impressionante realmente. mas ela, pelo menos, estava escrevendo ali na hora. Teve pandemia, teve problemas, teve... A novela dela foi encurtada, e depois alongada. E depois alongaram. Inclusive, eu acho justo você que trouxe essa coisa do agravante. Agravante render mais pontos. Eu boto 20 pontos. O que você acha? Pronto, aumentou a pena. Pode colocar. 10 pontos para um lugar ao sol, de uma com 10 pontos. E Pantanal com 120 pontos. Agora, quando você for debater na rede social Twitter, ah, não sei o que, e vão falar, ah, isso aqui é uma coisa subjetiva. Não é subjetiva, nós fizemos uma análise técnica, e temos aqui uma pontuação que mostra que Pantanal tem a pior barriga. A gente está provando ponto por ponto. Isso é uma argumentação, sabe, muito bem embasada. Tá? Então, não é qualquer coisinha. Não é a gente sentou aqui e gravou o vídeo. Não é assim. Não funciona assim. A gente não simplesmente senta na frente de uma câmera e fala qualquer besteira. E provando aqui que o importante é a jornada, recomendamos que você veja essa jornada de vídeos que nós produzimos sobre as novelas. Que tem muito vídeo sobre um lugar ao sol, sobre Pantanal, e sobre outras. Talvez não de Cara e Coragem. Cara e Coragem não tem vídeo mesmo, já até era visto. Não tem, gente. E você pode seguir a gente nas redes sociais. Estão aparecendo todas aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. É isso. Conta aí pra gente, pra você, qual foi a melhor ou a pior barriga, né, aí entre essas duas últimas novelas da Globo. E é isso. E até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. É inacreditável!